Ele desce do céu ofuscante Trazendo a espada com sangue o começo da fita Você me ensina a atirar Que eu tenho bala pra gastar em quem passar na frente Passar a bolsa logo antes que ela quebre dentes Nós dois não temos tanto tempo Precisamos ir pra onde tem mais gin Meu bem, me mostre como mira Mas sem errar Você me ensina a atirar Eu tenho bala pra gastar em quem passar na frente Passar a bolsa logo antes que ela quebre dentes Nós dois não temos tanto tempo Precisamos ir pra onde tem mais gin Meu bem, me mostre como mira Mas sem errar Ando com os pés descalços Piso no inferno enigmático Eu sou a luz do santuário Reze pela minha chegada Tente a sua carne no lago Deixe seu corpo flutuar Transe com seu próprio corpo Abra a porta pra que eu possa entrar Pode ficar com teu céu Mas levar esse garoto Tanto faz se o véu cair Queimaremos seu cocel Se pisar aqui de novo Cuspiremos nesse espinho Dizemmar��outر Jáitei Fim É Fim É Fim Fim ue